Pô, mano Cê que sabe, cara É pra mim Olha aí Vambora Tá Partiu? Partiu Tem alguém caindo aqui? Tem Não, tem não Tem, aqui embaixo Tem dois ali na esquerda Três, quatro, cinco Puta que parecia Sete, oito, nove, dez Oh, oh Oh, oh Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Vamos cair nessas casas aqui, ó Mais pro fundo aqui, ó Laranja aqui, ó Vem cá Vem aqui onde eu tô, ó É mais longe dos caras Dá pra gente tentar lutear e matar eles Ah, não Tá bugado É aqui mesmo Eu apoio a gente pegar, lutear e já meter pipoca Namorado Cara, eu pego um carro já Fecha, porra Jogo, quando eu caio A primeira coisa que eu quero é uma arma Não ligadura, não um energético Qual foi, mano? Eu achei um Aí, mano Porra, eu não cacho nada, na moral Minha primeira casa é sempre uma bosta Primeira, segunda, terceira, quarta Bom, tô de doze Pelo menos de doze Nós brinca Opa Tem uma K e uma M16 aqui, mano Se quiser me pegar aqui Vou pegar a M16 Eu peguei uma K Se bem que aqui era melhor ficar com a K, né, mano Em vez de Ah, foda-se Mano, vamos juntar, véi Aham Você vem em mim ou vai você? Hein? Asa aqui, asa Hã? Você vai vir em mim ou vai você? Isso aqui sabe? Ah, já tô indo Tem nego ali naquelas fazendas, ali, mano Eu não, não é você ensino, não O que que tem de bom aí? Nada? Tô com uma cara, uma doze Um colete, um Um colete, dois Ô, Murilo, você tá com mira? Não Tem cara aqui, ó Aquele negócio lá pra frente, lá Caso que é boa, é bem aberto Ah, mano, na moral Na moral, na moral Vai ficar aqui? Você achou alguém? Não, tô tentando Porra da esquerda, essa porra, hein Tem nego lá pra frente, ô, Murilo, ali, ó Sentido E-105, ali, ó Aquelas casas ali Que eu vim da última vez Ah, tá É, eu tô sem mira Daqui eu não consegui pegar ninguém, acho, não Então, vambora, mano Vambora Não sai agora, não Por quê? Ah, tá Ai, caceta Tá, desgraçada Quebrou os vidros aqui da casa Do meu lado ali, quebrou o vidro, mano E aí? Não tô vendo nada E aí, vamos pra... Bora Tá, desgraçada Opa Tem o capacete 1, ali, mano A-K O que é o capacete 2? Desculpa aí, cara Tem carregador ampliado da... Ah, não, não é Não Não, não Mas é que era da K Carregador da R também funciona Carregador da R também funciona Carregador da R Caralho, esse jogo tá querendo o de poder Mano, é melhor ficar de 12 ou pegar uma K, mano? Peraí, você tá só de 12? Não, eu tô de 12 e de M16 Bora A gente tá longe? A gente tá safe Nossa, mano Pra casa do lado aqui Pra casa do lado, hein? Caralho, olha que a entrada dessa porra Lá na frente, lá na frente Bora lá nele, bora, bora nele Bora, 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 bora Bora, bora, bora Se foda Olha que a gente viu o maluco sozinho, né, cuzão Quer subir na casa? Não, mano Não adianta subir na casa, não A gente tem que pegar ele Para de subir aqui, para de subir aqui E aí a gente sobe e pega ele Agora é ir pra cima, mano Encurrala as inimiga Vai levar isso aqui Ele tá nessa casa aqui, não é? É, não Ele tá mais pra frente Aquela laranja, eu acho Será que a gente não tem ângulo dele, não, mano? Será que a gente não tá nessa aqui? Acho que não, mano Eu já tô meio perdido, já, cara Nem sei mais onde eu tô, vou falar a real Cara, cadê esse filho da puta? Nossa, o cara Cima da casa, velho É bom zão de ficar, Alec Tipo, com ranho que nem com o V, tá ligado? Mas se tu ver o maluco primeiro, Alec Abriu a porta Desce aí É aqui É aí? É Volta, se esconde, se esconde, se esconde Dei dois tiros nele, mano Desceu, desceu Desceu, 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 desceu Fechou a porta Eu tô olhando a escada, eu tô olhando a escada Abaixo da escada Caralho, moleque Se eu tivesse acertado o tiro nele, ele tinha morrido Moleque, eu não tô vendo ele, não Ele fechou a porta, mano Escutei Mas será que ele já desceu tudo? Eu não sei Abriu Atrás, 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 atrás Ele tá aqui embaixo, ele tá aqui embaixo Atrás, atrás Lá, 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 é Boa, moleque Olha embaixo, olha embaixo O cara saiu da outra casa, tá ligado? Foi pra baixo Saiu, correndo, tá correndo, tá correndo Tá correndo pra onde? Não sei, tô ouvindo ele correr Eu também Até aí Fica olhando pra esse meu lado aqui, tá ligado? Procurando ele O cara, o cara Você matou o cara? Matou, né? Sim, matei Moleque, sorte que eu vi o cara lá, velho Aham Ele não tem porta, tá ligado? Não dá pra ouvir Agora eu tô na dúvida se ele desceu Se ele tá aqui embaixo, esperando Não, esse cara, ele desceu Ele ia até abrir a porta Tá ligado? Então, mas eu não sei se ele cai Se ele tá lá embaixo Ou dentro da casa ainda, mano Isso aqui é a minha dúvida Eu vou passar pra esse lado aqui Pra ele não ver minha sombra, tá ligado? Porque ali ele viu minha sombra Pô, eu queria descer Eu queria pular aqui, mano Pra baixo Ele tá com a granada Pra cima Vê se não é aí Olha aí Se liga aí na tua casa Tá, olha pra mim Aqui, achei Então, onde que ele tá? Aqui, ó Pulou pra casa Aqui na minha frente Ele tá nessa casa aqui Debaixo da minha? Foi Morreu direto Matou? Morreu direto Direto Dá pra ela lutear ele, mano Ele tem coisa no mundo aí É que eu sou ninja, rapaz Caralho, duas 4x, cuzão Duas? Mais um, mais um, mais um embaixo Mais um embaixo Um embaixo, um embaixo Embaixo, gente? É Quer uma 4x? Quer uma 4x? Vem cá, vou dropar aqui Vem cá Eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui Valeu Ele tá embaixo Eu vi o cara passando Correndo embaixo da gente Obrigado, eu vou pular Ou será que era a sua sombra? Agora eu fiquei na dúvida, mano É, pode ser, cuzão É, pode ser Foi bem na hora que eu pulei É, pode ser Essa sombra, mano Tá Pega Você já pegou Os outros 4x? Peguei Tá, eu vou lutear O cara que eles mataram Não tem nada Esse cara Esse cara tá pelado Ah, tem sim, hein, leque Hã? Tem sim, eu acho, hein Hã? Eu acho que tem em cima Não, no cara que eu Que eu achei aqui Ele tava pelado Então Eu vou olhar o cara de cima Aqui agora Que você olhou atrás Olha, olha atrás Você matou dois? Matei, ué Ah, tá Pensei que era um só, mano Nossa E esse silenciador da AK aqui? É, eu peguei um silenciador aqui também, mano Rapaz Ele não faz isso comigo Não Não acredito que ele fez isso Tá abrindo aqui Você tem uma 4x sobrando aí, não, né? Tem, tem Tem? Tem Nossa, não me fala isso O que que ele fez? Eu tô de car Silenciada E agora Vou tá de 4x Como é que a gente tá no... Nossa, a gente tá muito no meio do safe, moleque Caralho E tu Tá onde? Tá embaixo? Pô, precisava de um... Carregado Tá, me droga aí a outra 4x Obrigado Tec, agora a gente tá... Agora a gente tá... Vamos ficar naquela casa lá? Eu também tô com o silenciador aqui, mano Só pra ficar naquela casa lá? Você que sabe, mano Pode ser E a gente Pegue uma estratégiazinha Irada ali Porra O cara... O cara... O cara deu uma olhinha aqui também Ele ficou parado na minha frente, mano Caralho, vai Pagação Eu acho que... 10 Levou o time... Todos os times que caíram aqui, né? Mas você matou 2 Eu matei 1 Mas eu acho que tava de boa Tô de 12 ainda Quer ficar marcando lá de cima? Boa, melhora Fecha a porta aí Eu marco aqui, você marca lá em cima? Pode ser? Então, acho que melhor... Os dois mascarem daqui, né? Beleza E aqui já é mais alto que o segundo andar de todas as casas Sem terceiro andar de nenhuma casa Tá como de colete, mano? Colete 2 tá full É, eu tô com colete 1, capacete 3 Ah, tá bom, mano Dá pra... Dá pro gasto É, colete 1, full Mas você falou 2, caralho É, o capacete Como que você tá de... De kit aí, mano? Tenho 2 kits e 2 red wolf Ah, de boa Tá tranquilo, mano Acho que dá pra manter aqui Tô com a minha Scar silenciada aqui também Gostosa 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 pra caralho Caralho A K silenciada E K silenciada Caralho, tá com as duas silenciadas, mano? Aham Caralho, tá feito Precisa só de um caricador estendido, mano Eu tô com... É, eu precisava só daquela bundinha da... Eu tô com o Quick Drone Nem compensa não tirar mais, cara Sério A gente tá de boas Será que a gente tá muito no meio? Vai fechar pra gente, mano Certeza O problema é que aqui tem muita casa, mano Isso que é foda Mano, eu dei sorte, cara Eu pensei que eu tinha dado dosada Que tinha fudido o capacete do cara Esse cara que eu matei aqui Que eu peguei o capacete 3 Tá intacto, mano Aí é bom, hein Porra, delicinha Ih, deitado Ele não vira a cabeça, não Não, não vira Deitado ele não vira de ladinho, não Depende do... Depende do ângulo, eu acho Pô, eu tô deitado aqui no chão Pô, vou deitar aqui também Vou dormir um pouquinho Caralho, a gente tá muito de boa, mano Opa Eu vi o carro É, avião Só faltava cair um airdrop aqui No meu terceiro andar Não, aí você também já quer demais, né? Pode cair aqui perto, mas, porra Ele vai passar exatamente de cima Ele vai passar exatamente de cima No terceiro andar aí você também já quer, porra Na moral Vamos ver como é que vai fechar essa parada Vai fechar aqui pra gente Talvez feche mais pra cá, assim, ó Nessa região aqui, assim, ó Vou pra cá Vou pra cá Vou dar tiro, hein Para embaixo da gente Embaixo da gente Vai entrar na casa Vai entrar na casa Ó, vou partindo Ó, vai subir aí Vai subir aí Vai subir aí Fechou a porta Tá subindo aí Tá subindo aí Subindo aí Vai, Murilo Boa Tudei muito tiro no Cusão Boa, caralho Agora vem aqui Sabe quantos danos eles me deram? Nenhum É lógico Onde você tava, Cusão Eu que tomei todo o dano, filho da puta Pô, viado Eu tava esperando, tá ligado? Não, tá certo Você fez certo, você fez certo Eu sou o bobo E você é o cara que mata todo mundo Tá certo? Eu sou o palhação Eu sou o cone Me senti um gele agora, tá ligado? Eu só chamo a atenção dos caras E você mata todo mundo Desgraçado Deixa eu ver Mira vezes oito Eu vou trocar Eu vou trocar essa doze, mano Dá pra ficar com ela não, na moral Uh, o M416 é minha, hein Toda sua Vou pegar vezes oito Pra mim é cá Suavão Filando nível três Quer pegar? Carregador Oi? Pode pegar, pode pegar Já tem, já tem Tá? Vou pegar o kit médico E... Tem kit médico aqui também, ó Colocar umas capacete de um Puto que pariu Foda Certo, dois Coronha Cadê que mais? Você Você também O que que eu deixo silenciado? Tá bom, já Agora eu tô na dor Vambora, vambora Pera aí, pera aí Não, não É só pra não ficar em cima, tá ligado? Pouco pararam de carro aqui embaixo Eles já sabiam que a gente tava aqui, mano Eles subiram um galodão Sim, mano Eles subiram muito Nossa, mais uma Nossa senhora Porra, mais um capacete Eu tô vendo uma moto, hein Dá licença, 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 licença Deixa eu recuperar a vida Tô com as duas armas silenciadas agora também, mano Oh, dá uma olhada aí pra mim Se alguém tá com um colete mais de boa Não, tem um colete dois Fudidaraço aqui E o outro tá sem nada? Tem um colete V1, 0 Ah, eu vou pegar ele, mano Eu tô com um pouco de dano aqui Vai Melhor que nada Deixa eu pegar ele Nossa, esse colete vai fudidaraço Pô, essa porra de subir no telhado salva muito, hein Cadê o colete 1 intacto que você falou, caralho? Ah, aqui Tá aí, viado Vai lá pra baixo Muito pra baixo Ah, já achei, já Nossa, mano Tem muita gente ali Deixa eu passar aí Nossa, duas armas silenciadas agora, cara Na moral Eu também Pô, mó da hora esse bagulho, mano Os caras pegam o loot pra você, velho É, né Mano, minhas duas armas full, velho Só faltou uma mirinha Mais clica Cara, tá pegando pra gente de novo Mas essa vez não vai fechar pra nós, não Não, não vai não Mas dá pra segurar mais um pouco aqui ainda Caralho, moleque Você tá matando pra porra, hein Na moral, velho Eu tô com 3 kills, só tô Não, pô, você tá com 4, então 3, 3 Se você matou 2 naquela hora E 2 agora são 4, mano Eu matei 1 Ah, então bugou Ah, eu tô vendo um cara, peraí Aonde? Dentro da casinha, longe de aço, viado Não, nem pega, nem pega, nem pega Nem chama-se, então Fominha da porra Fala calma, fala calma, pô Fala calma, também quero brincar É, S.E. S.E. 105, 120 Agora tá atrás das casas Ele tomou um tiroço Que ele não tem nem ideia Do que foi, moleque Ah, daqui onde eu tô, não pega, velho Porra, dá nem por mim É, ele tomou um tiroço Silenciado, viado Tá fechando Vai fechar pra cá Essa parte aqui, então O maluco saiu agachadinho, tá ligado? Mano, não dá pra escutar mesmo, velho Eu do seu lado Eu escuto bem pouco, mano Ele tomou um tiro no peito Ele não tá tomando um dano Por causa do colete Pesava de um coletezinho 2, mano Na moral É, também tem o colete 1 Tipo de proteção a gente não tá bem não, tá ligado? A gente tá bem arrombado É, mas vai que a gente dá sorte no final Na trocação, né velho? Tô vendo Tô vendo a gente longe pra cá Peraí Achou você? Ele tá lá no 295 Achei Já sei onde é que tá ainda a bala Vou pegar rápido, cuzão Vai, cuzão Agora fica parado Fica parado, fica parado, fica parado Tá onde? Tá na montanha? Olha, 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 olha Eu não tô vendo ele, o 295 aqui não, mano Acho que deve estar no meio das árvores Eu levei, viado Ele caiu, ele caiu atrás das árvores Viado, que tiro que eu dei Fica marcando, fica marcando Que o cara vai lá ressuscitar ele, pô Eles vão... Eles vão ter que sair correndo, viado Nós vamos lá ressuscitar ele Nossa, a gente tá longe agora, hein, mano Tá longe? Tá, tá longe Fica aí marcando, fica marcando Dá tempo de marcar aí Daqui a pouco o cara vai ressuscitar ele, pô Tiro pra caralho Que mena me ensina Eita, olha a direita aí Olha a... Opa Porra, que tiro que eu dei com um headshot Porra, de onde o nego tá atirando, viado? Achei Nossa senhora Ó, chegou mais um, chegou mais um Mais um carro, Murilo, embaixo da gente Embaixo da gente? Saiu, saiu Dei tiro, dei tiro, dei tiro Capotou a moto, ó lá, tá no meio do campo Tenta pegar eles Porra, não tô acertando, viado Doze segundos, vambora Vambora, vambora Caralho, a gente tá fodido, viado Quer pegar o carro? Vambora, tem que pegar, mano Caralho, corre Olha essa porra, cuzão Colou Vai, vai, vai Pega o carro, pega o carro Vamo, 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 vamo Entra, entra, entra Vai, vai, foi, foi, foi O cara ali pro outro lado Vai, vai Pô, manovrar o carro Não, não tem problema não Relaxa, vai, 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 vai Só cuidado aí, só cuidado aí Puta que pariu É uma coisa que você fala Bate Foi foda, viado É uma merda essa porra Eu sei, mano Porque aqui tem muito lugar pra bater Não, gente, deu sorte que pelo menos o cara deixou o carro A gente não tá tão longe não A gente tá chegando já É verdade Subi a montanhazinha aqui Puta que pariu Calma, calma, calma E a moto? Vamo sair, viado Melhor a gente ir a pé daqui, né Vai Olha lá, lá na esquerda Lá na esquerda Ah, tem um embaixo, tem um embaixo Chega no carro aí, chega no carro aí Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ah, tá de silenciador Matei Porra Não, matei Não, matei alguém Não sei se foi ele não, mano Apareceu Apareceu o Skark que eu matei, mano Que balaço, filho Isso que eu tô de mirar laser, cuzão Eu não sei se tem Eles estão aqui ainda Morreu direto, morreu direto, mano Morreu direto, só tem ele Verdade Aqui, ó Caralho, viado Caralho, que balinha Que balinha Que isso, moleque Que isso, moleque Moleque Que balinha Viado, aqui fodeu, hein Mano, vamo contornando aqui, ó De boas Caralho, caralho, caralho Tem um louco morto ali Fodeu Bora marcando Mano, essa daqui dá pra nós ganhar, cara Essa daqui dá pra nós ganhar, mano Na moral Vou tomar um Red Bull Se tiver alguma coisa, toma aí também, mano Ô, vamo lutear lá Você pegou Abriu o lute do cara lá? Não, nem abriu nada, Alex Porra, tinha que ver se tinha colete, mano A gente tá, porra, zoado Verdade Ai, tomei, tomei Tira aqui na minha frente Tira aqui na minha frente Aí, ó A gente ia tomar nas costas já de novo, essa merda Aham Agora meu capacete se fodeu Tomar um analgésico aqui Aí partiu Vou nem lá lutear o cara Porque não vai dar tempo, mano Já pega safe aí Uhum Tô tentando, tô tentando chamar Caralho, esse silenciador é bom pra caralho Pô, demais, mano Na moral Silenciador é vida, Alex Ah, aqui a gente já tá safe, viado Tem algum lugar pra ficar aí? Cara, é exato ou não? Vai, esse carro aqui Ah lá, lá, lá na praia Lá na praia, lá na praia Lá na praia, lá, ó Correndo com gás Lá na praia 150, 165 Lá na pedra, lá, ó 150, 165 Lá na pedra, lá, lá na pedra Lá na pedra Viado, não tô vendo Na pedra, não Aonde, viado? Alex, tô sentindo que tem negócio Ah, tem dentro da casa Tem dentro da casa Na casa SE Na pedra, caralho Tô falando na pedra, lá, ó Lá na pedra, lá na frente, lá Aquela pedra grandona ali, ó Ele se escondeu atrás da pedra Ele tá dentro do gás? Não, ele se escondeu atrás da pedra Ele tava vindo junto com o gás Ah, essa pedra do lado da casa Não, pô Lá no fundo, lá, ó 165 Lá, ó Lá 165 A gente já pegou aquela pedra lá, mano Lembra? Na borda ali, ó Mas lá tá lá fora do gás Bom, enfim Tem nego aqui na casa Na esquerda Acho que é mais perigoso, hein É, esquerda? Não tem na direita, não? SE SE eu sei que tem Na direita eu não sei Puta que pariu, mano A gente vai ter que correr pro safe Eles vão ter que vir pro safe também, mano É Tem onde ele é quem? Olha lá o cara correndo Caralho, onde tá essa porra do estado? Correndo 195 195 Tipar Tipar é... Ah, tá Tô dando porra nenhuma Caralho, eu vi um cara tomando tiro É Morreu Aqui, 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 aqui na esquerda Achei ali Na casa, né? Uhum Só que se pá, tem mais de um lá Tem nego na direita também, Alex Só não sei te dizer aonde Mas a gente vai ter que descer, hein 20 segundos Aham Mas pra gente tá mais suave Do que pra eles ainda Você marca a esquerda E eu vou ver a direita aqui, mano Uhum Aquela árvore ali de baixo Aquela pedra Eu acho que é safe já, né? Ah lá, correndo lá Correndo lá na casa esquerda Corre atrás da casa Caralho, caralho, caralho Vai, 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 vai Caralho, tiro da esquerda pra caralho, viado Corre, 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 corre Corre, vem, 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 vem Vem que aqui é safe Vem que aqui é safe Aqui, aqui Vou ficar aqui atrás, viado Vou ficar aqui atrás Ó, lá na direita tem Lá na direita tem Pega a direita Aqui, tem um cara aqui na frente, viado Eu não tô vendo os caras daqui da frente Ó, um morreu fora Tá na direita Tá na direita Na direita, lá, ó Tô vendo, tô vendo Mas não tô conseguindo que você tá, não Três da árvore, atrás da árvore Três da árvore Tem dois lá, tem dois lá Calma Matei Boa Você pegou atrás da árvore? Hã? Peguei um Dois, cinco, cinco E o cara do carro? O cara do carro O cara que tava aqui, esquerda, morreu Morreu no gás Mano, tem só mais um, Murilo Só mais um Só mais um Calma, calma, calma Calma que é nóis Calma que é nóis Você pegou qual cara? Só pra eu saber Lá da direita Lá perto da... Mas você pegou na árvore Tinha um na árvore Dois, cinco, cinco ali Mais ou menos Uma árvore Aham, aham Olha aí Agora Opa Ali, tá atrás da pedra Atrás da pedra Uh É nóis Que balinha Que balinha na cabeça Que balinha Eu tô mirando agora na cabeça dele Onde tava a cabeça dele É, mano Na hora que eu olhei Que eu vi a cabecinha dele Eu falei Ah, essa cabeça é minha, filho Sai Vem, não Foi isso que eu falei do carro, tá ligado? Eu falei Você pegou o cara do carro? Ah, não Eu nem tinha visto aquele carro, moleque Pra mim aquele carro já tava lá Porra, perfeito Não, porra Linda partida Linda partida, moleque Nossa, foi irada A gente tirou muita onda Nossa Senhora